A forte tempestade que atingiu a Calcídica, uma região turística no norte da Grécia, provocou a morte a pelo menos sete pessoas, incluindo um bebê. Há registro de centenas de feridos que foram surpreendidos pelo impacto imprevisível das chuvas, ventos fortes e queda de granizo. Conta-se ainda vários danos em infraestruturas, estradas e edifícios, o que está a dificultar o acesso dos meios de socorro às zonas mais críticas. Mais de 100 bombeiros trabalharam durante a noite no terreno. Vários alimentos do novo executivo recém-eleito visitaram a região para acompanhar os desenvolvimentos. As autoridades declararam estado de emergência.